E hoje é o dia mundial de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Durante a pandemia houve aumento das ocorrências de violência desse tipo. No Brasil, nos seis primeiros meses do ano, foram 33 mil ocorrências. Aqui em Cristiúma, já foram 350, conforme os dados do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS. A integrante do Conselho do Idoso de Cristiúma, Ângela Maria Silva, fala um pouquinho pra gente sobre a importância da data. Infelizmente, nos primeiros seis meses de 2021, já foram registradas mais de 33 mil denúncias de violência à pessoa idosa. Essas violências vão desde a negligência com a aparência do idoso, negligência com a sua alimentação, exclusão do idoso nas atividades familiares, nos programas familiares, nos planejamentos em família. Também, devido à pandemia, o idoso acabou ficando mais tempo em casa, já que as atividades de entretenimento ao idoso, as suas idas a supermercados, farmácias, aconteceram algumas restrições. Esse idoso acabou tendo uma mudança bem severa na sua rotina e acabou ficando em casa. Passou a ficar mais tempo em casa com a sua família, que seria o lugar onde ele deveria ser mais protegido. Infelizmente, toda essa aproximação, todo esse tempo maior de convívio, acabou gerando alguns atritos e esses atritos geraram violências, acabaram ocorrendo muitas violências. Então, você conhece alguém que parece que está sofrendo alguma violência? Você conhece um idoso que está sofrendo violência? Você não precisa ter certeza que esse idoso está sendo violentado. Basta que você desconfie. Basta que haja apenas uma desconfiança. O idoso que anda sujo, o idoso que emagrece em pouco tempo, sem nenhuma justificativa. O idoso que a sua higiene pessoal, você veja que há um descuido com a higiene pessoal do idoso. Isso já é suficiente para que você faça a denúncia. Os canais de denúncia são Conselho Municipal de Direito do Idoso 3445 0316 Delegacia de Proteção à Mulher, à Criança, ao Adolescente e ao Idoso 3403 1717 Centro Especializado de Referência da Assistência Social, o CREAS 3445 8925 E o DISC-C Não podemos ser cúmplices, não podemos nos calar. Desconfiou? Denuncie. Não seja cúmplice numa situação tão terrível. Isso aí, né pessoal? Serviu de alerta para você. Denuncie, gente. A gente não pode deixar que isso continue. E hoje é um dia especial para lembrar, então, o combate à violência contra o idoso.